Meu nome é Janine Continho, sou referência para a gestão do conhecimento no escritório da OPAS no Brasil. Eu quero parabenizar toda a equipe da Bireme, liderada pelo Dr. Diego Gonzalez, pelos 35 anos da Lilacs. A gente sabe que a Lilacs é a mais importante e ampla base de dados especializado na área da saúde. São 35 anos de muito compromisso e inovação com acesso, com a democratização da informação fidedigna, informação técnica e científica disponível para as populações da América Latina e do Caribe. Dizer também que a Lilacs foi muito importante na minha formação, desde a graduação até os tempos atuais no meu dia a dia do trabalho, porque a gente desenvolve cooperação técnica com base em evidência. Parabéns!